Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Vou levar vocês hoje mais uma vez para fazermos um tour na loja da Renner, meninas. E hoje o nosso tour, meninas, vai ser na sessão das bolsas da Renner. Vamos lá, vamos ver o que nós vamos encontrar por aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto